Todo mundo que curte aqui o canal, não pula, por favor, nos ajude Infelizmente o canal teve um problema e não vamos conseguir continuar mais postando vídeo nesse canal Então, velho, por favor, passa no novo canal que vai estar na descrição, nesse comentário fixado A gente vai postar todas as forras naquele canal Velho, correm lá, inclusive saiu agora um vídeo muito massa lá do FNX Pegando 10.000x do Limbo, então, por favor, rapaz, corre todo mundo pra lá Eu sei que vocês curtem o canal, pra continuar, ajuda a gente lá, por favor Ô porra, caralho, toma, 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 toma FZ Mano, mano, relaxa, vamos embora pra cima, vamos bater o bônus agora, você quer o bônus, você quer o bônus? Quero, quero Vamos bater o bônus Vamos embora, porra Vamos bater o bônus, fala da VENCHAT, fala da VENCHAT Ah, fala, fala, Gepão, o que foi? Roda a VENCHAT Aí, ó, fala se não vem, VENCHAT Vai vir aí na rodada 22, né? 22 Agora então, agora, agora Aí, caralho, ziquei Passou aqui Tem que vir sem cerveja, rapaziada Sem cerveja ou pelo menos se viu um monte de cerveja, mano Mano, era 10 minutos de cerveja ali, viado Caralho Não, não era não, viado Ó, e você tá vendo que tá se pagando? Quase, caralho, papi O ID, a grana não tá abaixando muito E aí, continuar, hein? Marcha, marcha Vou aumentar pra 50 50 é a boa 50 sem rodada Caralho, já Nem você, nem ele, Gepão É, eu tô acostumado já com esse puto Vamos por forras, vamos por forras, hein, rapaziada Bônus, bônus Tem que ser 5 cervejas, pelo menos Caralho, eu jurava que era o bônus ali 3 cervejas Tem que ser 5 cervejinhas, rapaziada Olha, 4 Agora 5 Falta 5, ó Ah, não, mané Que isso, só tá comendo, mané Aí não, hein, troca Aí não pode, hein Aí não pode Não pode parar Não pode parar Mas sem rodada Relaxa, relaxa Boa tarde Só tá bebendo a cerveja Agora foi Agora foi É agora 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 Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Vem, vem, vem Não, pagando as betszinha Tá bom, mano Tem que pagar a betzinha aí, cara Qual é? Calma Vai vir um bônus, porra Mano, vai vir um bônus monado agora, hein, rapaziada Quem confia aí, digita vem, tropa Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, cerveja Hoje é sexta, caralho Vem Hoje é sexta? Hoje é sexta, foda Hoje é quinta, louco É quinta, caralho É quinta, já é quinta, tropa Vai É, mano Aqui mamama, hein Não Mamou não, viado Ele tá recolhendo um pouco pra quando vir um bônus devolver tudo Não, mas já foi muita rodada aqui, já foi mais de trezentos, viado É fuja É fuja, viado Dá um teco na betzinha pra baixo Um teco só Aí, agora Cinquenta rodadas Não, cinquenta é muito Se não vir, é fuja Vai, Vim Tá querendo vir, Uid Tá querendo, mano Confia É nessa bet aí, Uid Olha, mano Faltou uma, viado Pô, toda hora falta uma, mané Toda hora É nessa bet, Uid Eu senti que é nessa bet Fala, Vanquilha Só dá uma moralzinha Eu tô confiando no GFão e no Abra Mão Já era Mamamos? Caramba, deu uma mamada que eu acho em troca Meu Deus, Uid Tem que vir, cara Uid, até cento e cinco mil, Uid Se não vir, é fuja Boa, caralho Vambora Aí, caralho Vai pagar um Boa, porra Vambora Vambora Eita, Linho Vai tomar um café, rapaz Ó, tem que vir mais cerveja Pelo valor da bad, tá muito pouco ali, tá ligado, Uid? Tem que vir muita cerveja aí, Uid Olha a cervejinha de 304 Vem uma cervejinha legal Mais uma, mais uma pelo menos Mais uma cerveja agora Boa, boa, boa Agora é o Uid Pede o Uid, Uidzão Pede o Uid Tem que vir o Uidzada Uid Uid Aí Tem, ai meu Deus Tem que vir Caralho, fiado Não vai vir um Uid, será? Uidzinho Ô, porra Eita, porra Toma 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 Toma, FZ Toma Toma Chupa Toma, toma, toma Toma Caralho Toma Iiii Era a cervejinha que o brasileiro queria Toma, cervejinha Era isso que você queria? Toma, quer mais? Quero mais Quero mais Quero mais, caralho Toma Caralho 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 Que isso Essa forrada épica na cerveja Forrada máxima Mano, mais o Uid Era nessa bet, Uid? Era nessa bet, Uid? Era nessa bet, Uid? Seu puto Toma Toma, seu puto Toma Toma, mandar um print pro Udzu aqui, ó Merda Porra Udzu saiu Eu forrei o mudo É brincadeira Era 130k de novo, Uid Amém Opa Ele que é o bom, rapaziada Fala do homem Tchau 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 Tchau